Quadrinhos narrados e dublados, turma da Mônica Episódio de hoje, Cebolinha em Eu Tenho Ouro Essa cor ficou ótima, eu sempre quis ter um carrinho amarelo Xiii, deixei cair um pouco de tinta nessas pedrinhas, agora ficaram amarelinhas Bem, deixa eu levar minha poçante pra garagem Opa, que pedrinhas bonitas, peraí, isso, isso é olo Achei olo aqui no campinho E é todo meu, estou feito Deixa eu goldar no bolso pra não pender Agora sou poderoso, posso tê-lo o que quiser Posso até ser o dono da lua Mônica, quero te fazer uma proposta Você passa o título de dono da lua pra mim E eu te dou o ouro Que tal? Hum, o que eu vou fazer com isso? Como assim? Não me ouviu falar que é ouro? Ouvi, mas pra que serve? Não acredito no que estou ouvindo O ouro é uma das coisas mais valiosas que existem O ouro selve, selve, pra fazer anéis Ah, eu não uso anel Olá, blinkos, pulseiras Acho que não tenho nada pra fazer com o ouro Olá essa, a Mônica não entende de coisas valiosas Não tem problema Vou achar um bom uso pro meu ouro Magali, quero comprar seu picolé Ah, não está à venda Me apeguei a ele Nem se eu te der isto O que é isso? É ouro, né Magali? Vale muito, todo mundo quer Prefiro picolé Mas o ouro vale mais que mil picolês Ah, é? Ele serve pra comer, beber Não, mas então não me interessa Qual é o problema dessas meninas? Mas os meninos são mais espeltos Gente, quero entrar no jogo Ah, não vai estar Já está completo Acontece que eu tenho isto É ouro, seus tontos Nunca vilam Isso não serve pra nada no futebol O cebolinha tem cada uma Como não serve? Com isso posso comprar um time inteiro O que está acontecendo com as pessoas hoje em dia? Tem que haver alguma coisa pra eu comprar com este ouro Nem que seja um balão Um lugar no balanço Desisto, o ouro não serve pra nada Ninguém quer isto Ah, eu gostei das suas pedrinhas amarelas Troco por essas tampinhas de garrafa Tá bom, toma Legal, agora tenho pedras coloridas Oi cebolinha, que cara é essa? Oi cebolinha, que cara é essa? Vamos brincar Vamos brincar, Cascão Tem umas tampinhas Legal, vamos inventar uma brincadeira comum Então pessoal, nessa estolinha Aprendemos uma importante lição A liqueza é fundamental na vida das pessoas como o Fê lamenta Mas ouro e dinheiro não podem comprar-se a outras coisas Saúde, amor verdadeiro e tempo de permanência neste planeta, por exemplo São coisas que não controlamos nem depende de nós Ainda que possamos nos esforçar vivendo uma vida equilibrada Fazendo o bem e cultivando sentimentos positivos Lembrem-se, o que tem valor não tem preço E você, qual sua lista de coisas que nenhum dinheiro ou ouro pode comprar? Conta nos comentários que eu vou adolar saber Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo